Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Fabi Mendes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gente, deixa eu atualizar vocês os acontecimentos, né? Essa semana, né, já tem dois dias que eu não desço pra fazer exercício físico. Como vocês sabem, né, quem me acompanha aqui no canal sabe, que eu não faço exercício em academia, eu faço exercício numa praça pública. Só que eu moro no Rio de Janeiro, gente, e o calor aqui é de verdade, então eu não estou conseguindo descer. Sem dizer que eu fiquei também com meus joelhos meio doloridos, eu não sei dizer porquê, né, porque eu também não fiz nada demais, mas eu dei esse descanso pro meu corpo, meu joelho já recuperou, então hoje eu pretendo voltar às atividades, né, e seguir em frente, né? Também, vocês podem ver aí nos outros vídeos que eu também não tenho feito um jejum muito longo, por quê? Porque aqui tá muito calor. Então, assim, quando eu sinto fome, quando eu percebo que eu tô com muita fome, eu acabo comendo uma tapioca, por quê? Porque eu fico com medo de não botar nada no meu estômago e não acabar te esmagando, gente, porque aqui tá calor de verdade. E eu bebo água, assim, nossa, gente, água é litros e litros por dia, né? E água, você sabe que água é importante, independente, né, de você tá fazendo dieta ou não, a água é o que, né, mantém nosso organismo vivo, né, digamos assim. Então, gente, isso é pra me atualizar, né, vocês, dessa semana, né? E eu quero falar também que hoje, gente, hoje eu vou fazer uma comida que eu tenho certeza que vocês nunca viram. Eu tô com vontade de comer linguiça, só que, óbvio, que eu não vou comprar aquela linguiça, né, no supermercado, cheio de gordura, que a gente já sabe. Então, eu vou fazer a linguiça em casa, só que a linguiça é feita de frango, gente. Sabe aquele sassamizinho que a gente compra no pacote no supermercado, que é super baratinho? Então, vocês podem fazer com esse ou com peito de frango. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo direitinho de como fazer essa linguiça, super rapidinho também, não é nada assim tão elaborado, que precisa, né, de muita hashtag. Não, não, não. E fica, gente, uma delícia. E vocês sabem, né, que a gente come com os olhos também. Então, eu vou fazer a linguiça pra vocês verem. Realmente fica muito gostosa e fica, realmente, no formato de uma linguiça. Vocês vão ficar, assim, encantados, né, com a receita de hoje. Então, gente, pra quem gosta desse tipo de vídeo, já convido a vocês ficarem comigo até o final desse vlog, desse meu dia. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa esse link todos os dias, eu tô criando um vídeo novo pra vocês. E se você já é inscrito, gratidão por fazer parte do canal. Então, deixa o seu like, compartilha com os amigos pra ajudar na divulgação do canal, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo, bora lá pra nossa receitinha de hoje. Então, aqui são os ingredientes que a gente vai precisar. Aqui é o frango, que tem aproximadamente meio quilo, tá? Daquele sassamezinho pequenininho, olha. Eles são assim, ó. Mas vocês podem usar peito de frango também, tá? Ele já tá limpo, limpo ele com vinagre. Azeite, que nós vamos usar duas colherinhas de sopa. Cheiro verde a gosto. Aqui tem três colheres de farinha de aveia. Uma colherzinha de sal. Uma colherzinha de alho, aquele alho fritinho, sabe? Aquele trituradinho. Aqui tem uma colherzinha de pápica doce. Uma colherzinha de pimenta calabresa. Mas se você não gosta de pimenta calabresa, pode botar pimenta do reino, né? Porque a linguiça, pra ela ficar com gostinho bom, é interessante botar algum tipo de pimenta, tá, gente? E olha, e o processador, né? A gente vai precisar no processador, tá bom? Pra quem não tem processador, aí teria que bater no... Eu não sei se no liquidificador dá certo, gente. Porque eu costumo fazer aqui, ó, no processador, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho, né? Vou posicionar vocês agora no tripé, pra gente começar a fazer a nossa linguiça. Vamos começar colocando o nosso franinho. E aí Então, gente, ah, só pra avisar, né? A gente processa o frango cru, tá, gente? É tudo cru mesmo, tá bom? Então, vamos processar agora. Já tá tudo trituradinho, gente. Ele fica assim, olha. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar e já vou botar os temperos aqui mesmo, tá? Então, eu vou adicionar, olha. O alho, a pápica, nossa pimentinha, o sal. A farinha. E já vou adicionar o cheiro verde, gente. E aí E aí E aí Então, gente, já coloquei nossa língua aqui na vasilha, ó, ela fica assim, ó, tá vendo? Ó, bem consistentezinha, né? Uma massa, né? Agora a gente vai moldar a nossa... 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 Gente, deu 16 linguiças, tá vendo? Nesse formatinho aqui, ó, de linguiça de churrasco, tá? Daqui, gente, ela tá bem brilhadinha, tá vendo? Aquele filme, né? Aquele plástico filme. E vocês não precisam fazer tudo uma vez, vocês podem congelar, tá? Vocês congelam e vai tirando aos poucos, conforme a quantidade que vocês queiram fazer. Por exemplo, agora eu só vou fazer quatro. E o restante eu vou pôr no freezer e vou tirando, é... Uma semana, né? Pra ir fazendo, né? Conforme me der vontade, tá, gente? Então, eu vou separar aqui as linguiças que eu vou fazer e eu volto pra gente dar continuidade. Então, gente, aqui já tem uma panela que eu coloquei essa água aqui pra ferver. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as nossas linguiças, tá vendo? Vou pôr aqui nessa água pra elas cozinharem, tá? Por isso a importância de enrolar bem direitinho. Geralmente, quando a gente compra a linguiça do mercado, a gente dá uma fervura, né? Antes de deixar elas fritinhas, né? É o mesmo procedimento. Como esse frango, ele tá cru, nós vamos cozinhá-lo. Aí, depois, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou finalizar elas pra elas ficarem moreninhas, tá? Então, gente, tá aqui a nossa linguiçinha. Ela já tá cozida, tá vendo? Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar azeite. Vou colocar aqui nessa congedeira um pouco de azeite. Que agora a gente vai dar aquela torradinha na linguiça, tá, gente? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Então, eu vou fazer com isso. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Aqui, meus amores, nossa linguiçinha tá pronta. Agora eu vou arrumar nosso pratinho pra almoçar. E eu volto já já pra vir conversar com vocês, tá? Tá aqui meu pratinho, gente. Eu vou almoçar agora. São 3h15 da tarde. Aí eu vou comer nossa linguiçinha de frango, feita em casa, tá vendo? Cebolinha, giló, vinagrete de giló e arroz de açafrão, gente. Esse daqui vai ser meu almoço. Oi, gente. Eu vim aqui só me despedir de vocês, gente. São 9h30 da noite agora e eu decidi que eu não vou jantar, gente. É verdade, gente. Eu tava até com vontade de comer a pipoca. Eu tenho uma pipoqueira, né? Que ela faz pipoca sem óleo, sem nada. Mas, olha, aqui tá tão calor, gente, que eu fiquei com preguiça. Viu pra vocês? Com preguiça de pegar a pipoqueira pra poder fazer pipoca. Então eu decidi que eu não vou comer nada. Vou só beber água e mais tarde eu vou dormir. E eu vim só me despedir de vocês. Ah, gente, eu consegui descer. É, eu consegui descer. Só que eu não fiz exercício assim com braço, perna, nada. Eu só fiz, só corri, né? E fiz caminhada porque eu fui comprar essa cortina aqui, ó. Aproveitei pra comprar essa cortina aqui. Já até pendurei, gente. Tá vendo? Porque essa cortina aqui tem blackout. E como aqui tá muito calor, eu falei assim, caramba, eu vou precisar trocar a cortina porque não tá dando. Aí eu fui, aproveitei. Por isso que eu não fiz exercício de braço, perna e nada. Mas eu caminhei e fiz corrida. Então, já valeu por isso. Bom, gente. Muito obrigada, né? Vocês que ficaram comigo no dia, acompanharam o meu vlog, o meu Diário da Dieta. E amanhã, gente, tem novidades. Eu recebi uns pacotes do Shoptime que eu vou abrir junto com vocês. Tá bom, gente? Então, não perca o vídeo de amanhã que temos comprinhas. Essa daqui também foi comprinha, mas eu não aguentei, gente. Já coloquei porque é pra a casa de amanhã ser fresquinha. Porque aqui, olha, calor tá de verdade, viu? Então, gente, gratidão por todos vocês que ficaram comigo até agora, né? E até amanhã. Tchau! Tchau!